No Vale do Rio Doce, na BR-259, na saída de Governador Valadares para o distrito de São Vitor, policiais e militares rodoviários pararam um ônibus interestadual no posto Soaçuí. O coletivo tinha como destino Vitória. Uma passageira transportava uma sacola. Ao fazer uma averiguação, os PMs encontraram enrolada dentro dessa sacola um plástico com uma quantidade de pasta base de cocaína. A mulher disse que receberia a quantia de R$ 500 para entregar a droga na rodoviária de Aimorés, na divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Mas ela não disse para quem a suspeita foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil.